Tchazam, bitches! Apesar de eu ter ali estava doente, não posso faltar aos meus compromissos de youtuber e por isso vamos fazer o vlog sobre o que levar para um festival de acampamento. Então pronto, para começar, o que nós todos precisamos é um chapéu. Todos os festivais têm que ter um chapéu próprio. O ano passado levei-me o cap, que era conhecido como cap do Avante e foi assim que este cap ganhou a sua fama toda, a fama nacional deve-se ter ido ao Avante. Este ano, como vocês já sabem, chapéu do Luffy, hein? Letters? Letters! Para além do chapéu, vocês precisam também, hein? Uma tenda! Eu, pessoalmente, acho que estas daqui da Cat Show são as melhores, porque são daquelas que se montam em 3 segundos e para desmontar, tipo, 30 minutos. Mas, pá, eu acho que de qualquer forma são sempre as melhores porque se começar a chover ou assim é só atirar e um gajo entra para lá. Mas podem falar das outras também. São um bocado difíceis de levar, mas está-se bem, que se diz. Pá, essas cenas são muito importantes. Não consigo explicar-lhes o que é que isto é. Isto diz, mini rolo de malha, ocultação total. São umas cenas, tipo, para um gajo no seu campamento poder pôr assim no meio do chão para o pessoal depois poder sentar-se lá e comer e conviver e jogar às cartas e ficar à guitarra e o que se faz no resto dos festivais. Pá, eu acho que não vale a pena arriscar. O melhor é levar sempre um poncho porque assim, se houver chuva, pá, nós não desmelhamos e estamos sempre protegidos. Mais cenas. E essencial. Campingás. Campingás é, vocês juntam a parte que está na imagem com a parte de baixo e vocês têm tipo um mini fogão onde vocês podem cozinhar tudo. Isto é essencial que é para vocês não estarem a dar dinheiro aos capitalistas que estão nas barracas. que vendem coca-colas a 3,5€ e cachorros nojentos a 6€ e tal. E para não serem totalmente estúpidos, acompanhem-se também de uma coisinha destas. Isto é um serviço de mesa Campingás. Este tem uma panela, a tampa da panela, duas canecas, duas colheres, dois garfos, um elásticozinho e a tampa pode servir tanto de prato como tampa de panela. Depois, essencial também, o que é que vocês vão cozinhar? As comidas que vocês vão cozinhar. Este arroz, este arroz é muito bom, é um arroz de pimentos. Pá, é só pôr lá para dentro e esta porcaria fica pronta em pouco menos de 10 minutos. Depois, a melhor coisa que há para comer no mundo. Noodles. 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 Pá, noodles é tipo esparguete japoca. Pá, que vem assim todo weird e todo duro. Pá, mas literalmente, vocês têm um bocadinho de água, pouquíssimo. O que é sempre bom para poupar água nos festivais. Atiram lá para dentro, mexem um bocadinho, esperam 10 minutos e aquela bocadinha é deliciosa. Vocês comem. Pá, e vêm com um monte de sabores, vejam lá. Têm aqui com curry, que é cariele. Têm aqui sabor a bife. Mais curry. Têm aqui um chicken. Por isso, vocês estão a ver. Pá, noodles é muito bom. Mais tente para levar. Fato de banho. Fato de banho essencial para vocês poderem ir tomar banho à vontade. Ou, simplesmente, se estão a morrer de calor, vocês vêem o seu fato de banho e vão tomar um chuveiro e ficam na boa. Pá, e claro, para complementar uma toalhinha. Outro dos pequenos luzes que vocês podem dar para o Avante. Ou para outra coisa de campijão qualquer. É isto. Essas cenas podem fazer com que o vosso dia seja mais fresco. E não fiquem a suar que nem importa. Essas bocadinhas não subestimem isto. Isto é muito bom. Aliás, o meu, se vocês fizerem pilhas ao contrário, em vez de se esperar assim, não. Só para peste lado. Só para vocês verem como bom são as coisas dos chinês. Saco de cama. Uma esteira. A esteira são os colchonhozinhos que vocês põem por abaixo do saco de cama. Uma almofada. A maior, biggest, giant mochila que vocês tiverem em casa. Outra cena que muita gente não percebe é que, apesar de ser o Avante ser organizado pelo... Pelo PCP. Não tem nada a ver com cores políticas. Todo tipo de pessoas vão lá. Todas as pessoas podem ir. Eles não tentam nada propanar os ideais comunistas. Não tem nada a ver com isso. Por isso... Se vocês querem ir ao Avante, não sintam nada de intimidade por causa disso. E é assim. Isto pode parecer um bocado delicioso. Porque, apesar de eu nunca vestirilito as minhas cores políticas... Não poderia dizer que não concordo com os ideais deles. Igualdade é um valor pelo qual eu me rejo muito. Não pensem no Avante como um festival político, não é? Um festival de música. Pá... Vão lá. Divirtam-se. Vocês fazem novos amigos. Novas experiências. Blá, 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 etc. A distância de Che Guevara é só para fingirem que são socialistas. Porque depois, quando voltam a Lisboa e à frente dos pais, já usam roupinha normal e voltam às suas vidas normais. Por isso, eu não gosto disso. Se vocês fazem isso, vocês parem com essa merda. Ouviram o caralho? Vou-vos aos cornos. Just kidding, bitches! Vocês já sabem, até a próxima. Peace, motherfuckers.